Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez o canal Fica a Dica vem trazendo a super dica aqui pra vocês. E a dica de hoje é o seguinte, a gente vai passar um passo a passo aqui como você imprimir o seu documento, o documento do seu veículo, o CRLV, documento digital. Os detrans não andam imprimindo mais aquele verdinho que imprimia antigamente pra você apresentar aí na fiscalização, porém você vai ter que imprimir ou não na house ou na sua própria residência mesmo. E a gente vai estar passando aqui detalhadamente o passo a passo pra você. Você vai ter que entrar aqui no site aqui, nesse site bem aqui, no portal de serviço dos detrans. Aqui tá vendo aqui, portal de serviço dos detrans. Você vai clicar aqui neste site do portal de serviço dos detrans. Lembrando que você vai ter que ter um cadastro nesse cadastro aí no site do governo, que é o .gov, que é o gov.br, por exemplo. E aqui eu vou fazer um exemplo aqui pra você, caso você não tiver um cadastro nesse site, é bem simplesinho pra fazer. Vou estar colocando aqui, eu já sou cadastrado, mas vou estar colocando aqui o CPF de uma pessoa que não é cadastrado e nem tem veículo no nome. Então o site vai pedir pra fazer um cadastro e o cadastro é bem simplesinho. Vou estar digitando aqui o CPF da pessoa pra vocês verem a mensagem que vai aparecer. No meu caso eu não posso colocar os meus dados que eu já tenho cadastro. Depois eu vou fazer a apresentação pra vocês. Aqui ó, gov.br. Você digita aqui o seu CPF aqui, se caso você já tiver cadastro, vai pedir sua senha. Caso você não tenha cadastro, vai apresentar a seguinte mensagem. Vai te pedir pra você fazer uma conta. Geralmente as mulheres aí que já passaram e já receberam auxílio maternidade, alguma coisa do tipo, elas já têm cadastro nesse site. Aqui ó, vamos criar sua conta. Conta gov.br. No caso, aí você clica aqui, li, concorda e não sou um robô e continuar. E aí é bem simplesinho aí pra estar criando a conta aí, se caso você não tiver. Eu já tenho a conta, vamos direto para o ponto que interessa. Então vamos lá, vou voltar aqui atrás e vou digitar os meus dados aqui. Meu CPF aqui, meus dados e vamos direto para o que interessa. Vamos baixar o documento aqui, o CRLV. Clicando aqui, quando eu clicar aqui pra apresentar, pra colocar meus dados, eu já vou, já, já vai apresentar aí o logado aqui. Vou colocar meus dados aqui e já vou apresentar logado no site aqui. Agora, digitando meus dados aqui. Vou dar um continuar aqui, tudo beleza. Entrar, né? Já coloquei aqui meu CPF, senha, porque eu já tenho cadastro no site. Já fiz aquele procedimento lá da continha. E aqui, eu já tô logado no site. Aqui tem a opção pra mim colocar a placa e o Renavan. E tem a opção, já aparecem os veículos que estão no meu nome. Eu vou escolher um dos que estão no meu nome aqui. Vou clicar aqui em baixar CRLV digital. Pronto, cliquei. Lembrando que nessa mesma aba aqui, tem a opção de você escolher o documento pra baixar. Se caso você ainda não tiver pago o documento, você escolhe. Tem nessa mesma aba aqui. Aqui eu vou clicar aqui, fazer download. Ou ver o documento já. Aqui eu já tenho, cliquei em ver o documento. Tá aqui o meu documento aqui. Prontinho aqui. Agora é só eu imprimir ou enviar pra alguém aí. Se alguém for sair no meu veículo, eu envio por WhatsApp, né? Pra pessoa apresentar aí na barreira policial, por exemplo. E aqui eu vou enviar pra alguém aqui. Ou eu posso baixar, posso imprimir e colocar na minha carteira e sair andando por aí pra apresentar. Lembrando, gente, que depois eu vou trazer um vídeo aí pra vocês, vocês que gostam desse tipo de vídeo, como baixar a carteira de habilitação digital. Se inscreva no canal, dá o seu like pra você não perder nenhum vídeo aí. Se inscreva aí no canal. Vou estar trazendo esse vídeo aí pra vocês aí depois. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.